E como que você se coloca nesse, a gente estava falando dessa coisa esquerda e direita, como que vocês do Partido Novo e você se coloca? Não, nós somos um partido evidentemente de direita porque defende as ideias liberais, mas é que a direita foi muito, o conceito de direita foi muito comum. Explica pra gente, porque tá muito confuso, né? Direita e reacionário, conservador e progressista, esquerda, onde vocês estão nesse espectro? Eu digo o seguinte, de uma forma bem genérica, eu diria o seguinte, os partidos de esquerda prezam mais pela igualdade. Então, todas as políticas que vão tentar trazer mais igualdade, a esquerda puxa. A direita preza como seu principal valor a liberdade. Então, a liberdade do indivíduo fazer escolha. E como conciliar o que eu chamo a liberdade com a igualdade? É a fraternidade, é a compaixão, é a gente descobrir o mínimo denominador comum pra ir conversando. Porque a esquerda acha que pra você conseguir a igualdade... Você tem que acabar com a liberdade. O Estado tem que acabar com a liberdade. Não, liberdade não. Liberdade, mercado, não pode ser livre, porque se o mercado livre vai criar desigualdade, aumenta as desigualdades sociais e tal. E a direita fala o contrário, deixa a gente ser livre, que a gente resolve os problemas. E a esquerda fala, não, a liberdade vai aumentar a diferença em vez de diminuir as desigualdades. Então, essa no fundo é a grande polêmica. Mas o que acontece é que as bandeiras da liberdade, na direita, foram sequestradas pelo que eu chamo do antiliberalismo, que é o governo Bolsonaro com essa turma. Isso não tem nada a ver com a direita. Porque a direita conservadora, que diz como é que você tem que se comportar, como é que não sei o quê... Cara, isso não é liberdade. Liberdade é essa liberdade que a gente tá falando aqui. Então, nós defendemos a liberdade individual. É o que a gente chama de liberdade com responsabilidade. Tem que dar liberdade e tem que dar responsabilidade. A Constituição brasileira é uma coisa engraçada. Você olha, você tem, acho que umas 500 palavras lá de direito. E só tem duas vezes de dever. Então, tem um desequilíbrio gigantesco. Você tem tanto direito, mas não tem dever, pô. Não, é liberdade, é dever e é direito. Então, a gente acredita que dando mais liberdade pro indivíduo, as coisas no Brasil vão acontecer. Você dá mais liberdade pro cidadão. E, olha, isso é a coisa mais legal que eu aprendi nessa eleição presidencial. Pô, eu venho andando no Brasil inteiro. Conversando com essa moçada, que eu falo dos 20 aos 36 anos aí, em qualquer camada social, eles querem a mesma coisa. Pelo amor de Deus, tire o estado das nossas costas e deixe a gente trabalhar. Menos estado. Menos estado. Cara, eu quero abrir meu negócio, eu quero tocar minha coisa. Tudo que você faz aqui, já tem imposto, já tem licença, alvará. É um inferno pra você fazer as coisas no Brasil. Então, quem quer trabalhar é impedido por esse estado que tá sempre sufocando. E é uma turma que não tem noção do que tá acontecendo no chão de fábrica, aqui no teu negócio. Então, o que essa turma quer é, eu quero só oportunidade. Deixa eu fazer as coisas. E aí, é marato. Você vai na fábrica. Pô, eu fui em várias favelas. Chega lá e o cara fala assim, pô, o que você quer pra melhorar? Ninguém, não via um jovem pedindo auxílio, benefício, bolsa. Pô, sabe o que eu queria? Um curso de programação aqui. Porque se eu aprender a programar, eu posso trabalhar com game. E eu vi que game que tá dando dinheiro. É outra cabeça. Então, eu acho que é uma geração que tem um DNA diferente. Eles estão afim de ver se a coisa funciona. Não importa se é público, privado. Ele não quer saber nada. Porque às vezes funciona. Funciona? É que nem um aplicativo. Funcionou, o cara tá usando. Não funcionou, o cara tira aquele aplicativo e pega outro, pô. Então, eu vejo que a gente precisa trazer mais esse ar da liberdade. Dessa escolha individual pras pessoas. Porque, cara, o brasileiro tem uma capacidade empreendedora inacreditável. Uma capacidade de improvisar que nenhum outro país do mundo tem. Inclusive pelas dificuldades que a gente tem que se virar o tempo inteiro aqui. Deixa a gente trabalhar. E o Estado só atrapalha.